Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha, com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2023, sétima rodada, Série A, chegou ao seu final nesta segunda-feira, com resultado que a galera não imaginava, o Cuiabá do Davidson, ganhou de 1x0 do Cruzeiro, é moleque, Cruzeiro tá lá em cima, Cuiabá na zona do rebaixamento, Cuiabá saiu da zona do rebaixamento, e temos Vasco da Gama e Corinthians na zona do rebaixamento, vamos falar sobre isso, então nesse momento começa o resumo da rodada com seu amigo Magalhães, então já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zé com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, né, pra falar de política e religião, e se você quiser ajudar o Coral a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Rosinha com Magalhães, aqui embaixo de azul, e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que tá do lado do Compartilhar, Valeu? E aqui eu vou te dar uma dica, aqui tá vendo esse QR Code? Esse QR Code é da galera do Zone Play, por onde eu assisto os jogos, da série A, da série B, Libertadores, Sul-Americana, milhares de filmes, minisséries, seriados, churros, shows, é, documentários, tudo por ali, de casa e também através do celular, então aqui ó, esclarece QR Code que você vai cair no WhatsApp lá, ou aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, na primeira linha também tem um link do WhatsApp, você clica lá, pergunta como é que tem que fazer, como é que faz, se pode fazer um teste, vai fazer um teste, e lá você vai ver, vai conferir se é bom ou não é, beleza? E uma outra, agora uma promoção, promoção pra galera que tá no nosso WhatsApp, que no WhatsApp tem um monte de times, então cada um no seu time, e a galera do One Play também tá lá no WhatsApp, você clica no link que tá no WhatsApp do nosso grupo, diz qual é o grupo que você pertence, que tem uma promoção, você não vai se arrepender, beleza? Então vamos lá galera, falar dessa sétima rodada do Brasileirão, mas antes, antes, não tem como a gente não falar, mais uma vez, lamentavelmente do que tá acontecendo com o Vinícius Júnior, pra alguns é difícil entender que o Vinícius Júnior é brasileiro, pô Magalhães, como assim porque é difícil? Porque tem torcedoras que odeiam tanto determinados times que ele não consegue, e isso é verdade, tem um monte de torcedor que tá achando engraçado o que o Vinícius Júnior tá passando por ele ter sido do Flamengo, o ódio é tão grande, mas tão grande, que esquece que o cara é brasileiro, e tem mais, você é torcedor de qualquer time, antes de ficar puto com o que fizeram com o que estão fazendo com o Vinícius Júnior, coloca a mão na consciência pra ver se você, você, não é preconceituoso também, porque o que eu vejo aqui no Brasil de discriminação, racismo, dentro dos estádios, bom, é muita coisa, é muita coisa. Então, sei que você deve ter ficado chateado muito, a maioria, com o que aconteceu com o Vinícius Júnior, mas vê se você tá fazendo a tua parte, vê se tá fazendo a tua parte, eu digo isso, não vou citar nome, não vou citar grupos, não vou citar nada, mas eu acompanho pelo nosso WhatsApp algumas declarações de torcedoras que estão no WhatsApp que é completamente preconceituosa, não tem respeito nenhum, não tem respeito nenhum, 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 é só desabafo, mão na consciência, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar então aqui, logo com a classificação, vou botar a classificação, vou sair aqui da tela e vou colocar a classificação. Pronto, classificação aí. Então termina a sétima rodada com Botafogo com 18 pontos, 6 vitórias e apenas uma derrota. Na segunda colocação o Palmeiras com 15 pontos ainda não perdeu, o Palmeiras é o único time do Campeonato Brasileiro que não perdeu, tá? É o Palmeiras. Fluminense na terceira colocação com 13 pontos, o Atlético Mineiro na quarta colocação com 13, Cruzeiro na quinta colocação com 12 e o Flamengo que há 3, 4 rodadas atrás estava na zona de abaixamento, já é o sexto colocado, já está no G6 na zona de classificação para a Libertadores. Atlético Paranaense na sétima colocação, oitavo São Paulo com 12, nono Santos com 11, na décima colocação o Grêmio também com 11, na décima primeira o Fortaleza com 10, décimo segundo o Bragantino com 10, décimo terceiro o Bahia com 7, décimo quarto o Cuiabá com 7 que ganhou nesta segunda-feira do Cruzeiro e saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Vasco. Na décima quinta colocação o Internacional também com 7, na décima sexta o Goiás, o Goiás com 7 pontos, primeiro time fora da zona do rebaixamento. E na zona do rebaixamento, Vasco da Gama na décima sétima colocação com 6 pontos, o Vasco tem 4 derrotas, um empate e duas vitórias, o Corinthians na décimo oitava colocação com 5 pontos, o Corinthians só tem uma vitória, dois empates e 4 derrotas, o América Mineiro na décima nona colocação e o Coritiba na última colocação, na vigésima colocação na Lanterna. Bom, voltei, depois de mostrar aí a classificação, vamos falar aqui sobre as partidas desta sétima rodada deste Brasileirão 2023. Vamos lá, sétima rodada, os jogos foram no sábado, no domingo e na segunda-feira, beleza? Então vamos lá. Tivemos Bahia e Goiás empatando em um a um. A torcida do Bahia tá começando a criticar muito o treinador do Bahia, tá colocando muita culpa no treinador do Bahia. Amigo, treinador que tem culpa? Tem. Mas ele não montou o elenco sozinho, não. Muita coisa foi imposição do dono do Bahia. Foi imposição do dono do Bahia. Muita coisa os donos do Bahia quiseram contratar primeiro pensando no lucro, colocar jogadores jovens que não estavam rendendo e alguns times deles, coisas assim, pra tentar montar pra ver se conseguia tirar um lucro. Viram que aqui no Brasil o buraco é mais embaixo. Eu já tinha avisado. E estão tentando agora montar um time. Esse time do Bahia tem velocidade, tem uma certa qualidade, mas ainda acho que é um time muito verde pra disputar o Campeonato Brasileiro. pode engrenar? Pode engrenar. O Bragantino faz time jovens e até tem um desempenho bem, bom? Tem. Mas, irmão, o Bahia, quando joga no seu estádio, coloca 30 mil, 40 mil. Enche o estádio. O Bragantino jogou nesse final de semana, tinha 3 mil, cara. Então a pressão que tem no Bragantino, não dá nem pra comparar a pressão que tem no Bahia. O Bahia precisa montar um time pra Série A. Tem um time, eu não acho o time do Bahia ruim, mas eu acho um time do Bahia verde pra jogar um Brasileirão Série A. Então o Bahia empatou de 1 a 1 com o Goiás. O resultado pelo Bahia, que jogou em casa, não foi bom. Por Goiás foi bom, mas o Goiás fez uma boa partida, cara. Poderia ter dado um outro resultado. Então, resultado de 1 a 1 diante do que foi o jogo, sinceramente não achei nada tão fora do comum. E tem um vídeo sobre esse jogo aqui. Eu tinha apostado no Bahia, mas pelo que aconteceu no jogo, o empate não ficou tão fora da realidade. Bragantino 2, Atlético Paranaense 0. Atlético Paranaense jogou com um time misto reserva, não teve um grande rendimento, o Bragantino foi melhor e merecidamente o Bragantino venceu. Então, não tem muito o que falar, também tem um vídeo desse jogo, análise desse jogo aqui no canal. Então, justiça e vitória do Bragantino. São Paulo 4, Vasco 2. Essa derrota fez. O Vasco correu o risco de cair na zona de abaixamento e acabou caindo por causa da vitória do Cuiabá. São Paulo, do professor Dorival Júnior. Eu não tinha a menor dúvida que o Dorival ia dar um jeito no São Paulo em pouco tempo. O São Paulo é espetacular, vai brigar pelo título? Não, não chega a tanto. Calma. Porra. Mas o São Paulo já tá lá em cima. Dorival já deu um jeito no São Paulo. Já deu um jeito, já arrumou. Simples. Sem inventar. Sem criar fórmulas mirabolantes. Então, São Paulo 4, Vasco 2. O jogo foi complicado, foi difícil pros dois lados. Mas o São Paulo acabou vencendo e vencendo aí com os seus méritos. Você pega aí a estatística. Um jogo bem parelho. Poço de bola bem dividida. Número de chutes bem parelho ali. Só que o São Paulo foi mais contundente, muito mais contundente nas suas finalizações e acabou ganhando de 4 a 2. Coritiba 1, Atlético Mineiro 2. Coritiba na última colocação, Atlético Mineiro vem subindo de produção. Você pega o Atlético Mineiro aí no Campeonato Brasileiro. Você pega os três últimos jogos, três vitórias do Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro vem subindo de produção. Foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil, não foi uma vitória fácil do Galo. Mas tem uma diferença entre o Coritiba e o Galo. Teve jogadores expulsos dos dois lados. Mas merecido também, você pega aqui a estatística do jogo. quase 70% de posse de bola do Atlético Mineiro. O dobro de chutes do Atlético Mineiro. Então, é muito mais precisão no espaço. O Coritiba errou muito passo. Então, você pega aí também pela estatística e você vê que o Galo mereceu a vitória. América Mineiro 2, Fortaleza 1. Primeira derrota do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Cara, também fiz esse jogo aí, fiz análise desse jogo. O time do América Mineiro não é tão ruim assim. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza... Não achei que o Fortaleza fez um jogo ruim. Se você pegar o mapa do jogo, o América Mineiro não teve nem 30% de posse de bola. O América Mineiro deu três chutes. Porra, entrou dois, parceiro. Sendo que um de pênalti. Então, faltou um pouquinho de pontaria ao time do Fortaleza para pelo menos empatar esse jogo. Então, o América Mineiro venceu, mas faltou uma certa pontaria ao Fortaleza. A galera criticou um pouquinho, mas... Sim, foi uma derrota que... Sim, o América Mineiro não jogou mais do que o Fortaleza. O Fortaleza faltou pontaria. E alguns jogadores realmente estavam num dia muito ruim. Muito ruim. Então, o América Mineiro acabou aproveitando e venceu por 2x1. Clássico Carioca, Botafogo 1, Fluminense 0. Eu vou repetir o que eu estou falando já há três ou quatro partidas. O Fluminense contra o Cruzeiro venceu, mas o placar foi mentiroso. O placar foi mentiroso. O Cruzeiro não merecia ter perdido o Fluminense. O Fluminense ganhou do Cuiabá com muita dificuldade. O Cuiabá atacou, criou muitos problemas para o Fluminense. O Fluminense não fez uma boa partida. Ganhou do Cuiabá? Ganhou. Mas, irmão, tomou até um certo sufoco do Cuiabá no jogo. Jogou contra o Flamengo. Tomou-lhe um vareio e deu uma cagada monstruosa de não ter perdido o jogo. Era para ter tomado um saco logo no primeiro tempo. E olha que é do Flamengo. Tu não sabe nem como é que o Flamengo joga direito, né? Um dia joga bem, outro joga mal, caralho. Tomou-lhe um vareio do Flamengo. Um vareio. E eu venho falando. Vem caindo de produção. E jogou contra o Botafogo. Irmão. Quanto o Flamengo? Ah, é o VAR, é o VAR, é o VAR. Tomou um vareio do Botafogo. O Botafogo foi melhor que o Fluminense. Para mim, o jogo inteiro foi mais... Ah, o Fluminense teve mais posse de bola, pode ter tido mais isso, pode ter tido mais aquilo. Mas o Botafogo foi mais conciso, foi mais eficiente. O Fluminense não deu um chute. Até deu um chute que foi do cano, mas estava impedido, então não conta. O Fluminense não deu um chute. O Fluminense deu, ao total, três chutes. Três chutes no jogo inteiro. Três chutes no jogo inteiro. O Botafogo deu 21, sete em direção ao gol. Então não tem nem como falar. Ah, o Botafogo foi melhor. O Botafogo foi muito superior ao Fluminense. O Fluminense vem caindo, por algum motivo. Quem tem que definir isso é o Diniz. Mas que está caindo, está caindo de produção o Fluminense. Então, vitória justa do Botafogo. Santos zero, Balbeira zero. Cara, um jogo chato. Jogo chato, jogo chato. Eu não fiz aqui o análise do jogo, mas foi um jogo chato. O Palmeiras deu um chute em direção ao gol. Um. E o Santos quatro. A posse de bola foi do Palmeiras. Foi o Palmeiras mais comandando o jogo. A posse de bola e o Santos um pouco mais reativo. Um jogo parecia até de comadre. Um jogo chato, chato. O jogo foi chato. Sinceramente, o jogo não merecia sair gol, não. O jogo foi chato. Zero a zero. E o zero a zero, sim. Que não foi bom para o Palmeiras e também não foi bom para o Santos. Mas do jeito que o jogo foi, realmente não merecia sair gol, não. Igual o Flamengo 1, Corinthians 0. Se você não acredita em milagre, passe a acreditar. Porque ter saído gol nesse jogo Flamengo e Corinthians foi um milagre. E vamos lá. Porra, eu vi o torcedor do Corinthians comemorando. Eu vi o Neto falando. Não. Bom, agora nós amassamos o Flamengo. Eu vi o tal do mano. Amassamos o Flamengo. Mas vocês estão de sacanagem. O jogo foi uma merda. Eu fui ruim pra caralho. O que o Corinthians mostrou? Nada. O jogo foi uma merda, porra. O Flamengo jogou nada. O Corinthians jogou nada, porra. Teve um ataquezinho ali, um toque de bola. O Flamengo estava esmoloxa, porra. O Flamengo estava no modo banana, porra. Jogo ruim pra caralho. Não vão ganhar nada assim, porra. Não, mas pelo menos dá pra mostrar que o time do Vanderlei... Ah, porra. Pelo amor de Deus, irmão. Eu fui horroroso, porra. Não merecia nem ter saído o gol, porra. Mas é aí. Acabou que o Corinthians tomou o gol do Léo Pereira, que tinha sentido alguma coisa na parte posterior da coxa, que o Sampoli não podia mais fazer substituição. Botou ele de centroavante, porque a Gabigol não é centroavante. Ele tinha tirado o centroavante, que era o Pedro. E botou o Gabigol. Quando deixa o... Quer dizer, tirou o Pedro e deixou o Gabigol. Quando você deixa o Gabigol e tira o Pedro, o Flamengo joga sem centroavante, porque o Gabigol não é centroavante. Foi o que o Sampoli fez? Porra, não tem centroavante. Léo Pereira joga de centroavante, porque tu não tá podendo correr. Fica ali, pá, dentro da área. Fica ali, chave no molho. Thiago Maia fica na zaga. Quem é que meteu o gol? O centroavante. Léo Pereira. Porque se depender do Gabigol pra ficar dentro da área pra cabeça, você esquece que não vai acontecer. Vai lá e faz gol. Cebolinha que entrou bem. Léo Pereira. Então, milagres acontecem. O jogador machucado, faz um gol de cabeça, com a perna machucada, pulando igual saci, e o Corinthians toma um gol desse. Porra, e a torcida do Corinthians fala, porra, pelo menos o quê? Porra, rego, né? Rego. Mas o Flamengo acabou ganhando, num milagre, chamado Léo Pereira, e ganhou de 1 a 0. Mas o jogo foi uma merda, foi chato, ruim pra cacete, tipo Santos e Palmeiras. Grêmio 3, Internacional 1, um jogo completamente oposto de Santos e Palmeiras, e Flamengo e Corinthians. Um jogo animado. O placar de 3 a 1 não diz muito o que foi o jogo, não. O Teladonão não fez uma partida horrorosa, achei que o Mano Menezes ia ser mandado embora, o Mano Menezes não foi mandado embora. O placar não diz muito o que foi o jogo 3 a 1. O Grêmio teve um jogador expulso logo no início do segundo tempo, o Kahneman, mas não conseguiu o Internacional transformar esse homem a mais em, pelo menos, empate. E ainda tomou um gol, tendo um jogador a mais. Foi um bom jogo, jogo parelho com características diferentes. O Grêmio do Renato Gaúcho não é mais aquele Grêmio que faz um, quer fazer dois, quer fazer três, quer fazer quatro, não. Fez um e recuou, jogou no contra-ataque. Mas a vitória foi justa do Grêmio, sim. E tivemos na segunda-feira, como eu falei, Cruzeiro 0, Cuiabá 1. Cruzeiro perdeu em casa pro Cuiabá. Irmão, te garanto que a maioria apostou no Cruzeiro. Inclusive, eu apostei no Cruzeiro. Se o Cruzeiro tivesse vencido, teria ido pra 15 pontos, seria, talvez, deixa eu dar uma olhada aqui, iria ali pra 15 pontos, ficaria com cinco vitórias, ou seja, assumiria a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Mas acabou que isso não aconteceu, acabou perdendo em casa para o Cuiabá. O Cuiabá sai da zona de rebaixamento e empurrou o Vasco pra essa zona de rebaixamento. então, cara, olhando aqui os resultados, cara, o resultado que mais me chamou atenção, o resultado que mais me chamou atenção, foi realmente pra mim aqui a vitória do Cuiabá fora de casa em cima do Cruzeiro nessa segunda-feira. América Mineira, apesar de estar vivendo um momento muito ruim, mas o time não é tão ruim assim, então ter vencido do Fortaleza também não é nada espetacular. Então, nada fora do comum. Então, o jogo que mais me chamou atenção pelo resultado foi Cruzeiro 0 Cuiabá 1. Jogo ruim, Santos e Palmeiras e Flamengo e Corinthians. Foi coisa horrorosa, jogo horroroso, 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 horroroso. É, o restante aqui tudo muito dentro na minha opinião, tudo dentro de uma certa normalidade. É, então, o destaque, a vitória do Cuiabá em cima do Cruzeiro e o lado negativo pra mim aí tem o Vasco na zona de abaixamento, o Corinthians na zona de abaixamento e o jogo entre o Flamengo e o Corinthians que provavelmente foi o pior jogo da rodada. Mas muito ruim, mas não é pouco ruim não. Jogo muito ruim, jogo Flamengo e Corinthians. Jesus do céu. Ainda tem gente que acha que o Corinthians tá melhorando. Pelo amor de Deus, fala sério, jogo foi uma merda. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui! tchau, tchau. Tchau, tchau.